Fala comigo, tropa! Cris Bet na área e hoje a gente vai estar estreando o nosso quadro de perguntas e respostas aqui do canal. Esse é um quadro que vai ser muito nosso, porque ele depende das perguntas que vocês vão fazer. Então, eu já vou sugerir que vocês deixem um nome para o quadro. Sugiram um nome para o quadro. Aí quem tiver a ideia mais criativa, vou dar uma moral depois. Tá bom? Como vai funcionar? Cada vídeo vai gerar as perguntas para o próximo vídeo. Tá bom? Então, esse vídeo aqui vocês mandem um monte de perguntas que vão ser usadas no próximo vídeo e assim sucessivamente. Se você mandou uma pergunta que você considera legal e eu não respondi, copia ela e cola no próximo vídeo que provavelmente eu vou estar fazendo depois. Tá bom? É porque eu vou ter que selecionar somente algumas, não vai dar para selecionar todas. Então, capricha na pergunta para você já de primeira. Beleza? Então, vamos para as perguntas? Calma aí, né? Tem nossa vinheta. Então, depois da vinheta, depois da vinheta. Bom, tropa, vamos lá. Deixa eu pegar meu celular aqui para ficar mais fácil para a gente. A primeira pergunta é do Felipe P. Treiner. Cris, essa questão de ódio mínima é uma questão matemática ou psicológica? Então, Felipe, ela é uma questão matemática. Porque a sua ódio mínima, ela depende da sua taxa de acerto, né? O seu win rate. O pessoal gosta de chamar aí, falar bonito. Mas eu prefiro falar aí mais no povão, né? É a média da tua taxa de acerto e erro. Vou dar um exemplo para você. Imagina que a cada cinco entradas que você faz, você costuma acertar três e erra duas. Essa é a sua média, né? A cada cinco entradas que tu faz, tu acerta três e erra duas. Para você ganhar dinheiro, a sua ódio mínima deveria ser 1.70. Por quê? Você acertou uma, ganhou 70% de lucro. Você acertou duas, 140% de lucro. Você acertou três, 210% de lucro. Você errou uma, você ficou com 110% de lucro. Você errou a segunda, você ficou com 10% de lucro. Então, se você quiser ser lucrativo nessa taxa de acerto, né? A cada cinco tu acertar três, a tua ódio mínima tem que ser 1.70. É claro que se você quiser ter um lucro maior, então você não vai entrar 1.70. Porque 1.70 só vai te dar 10% de lucro. Você vai entrar 1.75, 1.80, aí fica muito a teu critério. Se você não entendeu essa matemática, eu vou fazer mais uma com vocês. Imagina que a cada sete entradas, você acerte quatro e R3. E repara que eu não estou colocando ninguém como o bravo das apostas, não. Uma coisa simples, acertar só mais do que errar, entendeu? A cada sete, você acerta quatro e R3, que não é muito difícil, né? Conseguir uma média dessa. Se você tem essa média, você tem que entrar em odds acima de 1.80. Por quê? Se você acerta uma, 80%. Se você acerta duas, 160%. Se você acerta três, 240%. E se você acerta quatro, das sete, 320%. Colocando na minha gestão de banca, que cada unidade é 1%, aqui eu faria 3.2 unidades. Agora, as outras três você errou. Então, você perdeu 100%, 200%, 300%, sobrou ainda 20%, você está sendo lucrativo. Se você tem uma média de 4 para 3, você nunca pode entrar em uma cotação abaixo de 1.80. Senão, você vai ficar negativo. Da mesma forma também, se você tiver uma média de a cada 5, 3 para 2, a sua odds mínima tem que ser 1.7. Menor do que isso, você vai estar entrando em prejuízo. Então, por isso que a gente se refere à odds mínima. Principalmente, se você estiver num grupo, você fala, ó, odds mínima para essa entrada é 1,60, sei lá, 1,70. Porque de acordo com a taxa de acerto do tipster, de acordo com a sua taxa, até aquela odds vale a pena que no longo prazo você consegue ser lucrativo. Nossa segunda pergunta aqui é da Maria Stephanie Nog. Oi, Cris. O que você acha que é o maior erro de quem quer conseguir ter uma renda com as apostas? Para mim, o maior erro de todos é querer ganhar dinheiro rápido. É ser seduzido com os prints, com as histórias que o pessoal conta aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais em si. Você achar que vai chegar aqui já ganhando dinheiro. Não, você vai chegar aqui perdendo dinheiro. Se você começar ganhando, daqui a pouco você perde. Porque é algo que você está começando agora. Você vai cometer erros. Então, se você já chegar aqui com essa vontade de ganhar dinheiro rápido, já querer colocar muito de uma vez, você vai perder um dinheiro forte. Então, começa devagar. Entenda que é o início. Você vai errar mercado. Vai entrar em time errado. Vai entrar em jogo errado. Essa vontade de ganhar dinheiro rápido vai te fazer ficar muito empolgado. Você vai querer fazer um monte de jogo que você não conhece. E a chance de você perder é muito grande. Então, é ir devagar. As pessoas, os influenciadores que são de fato profissionais, que de fato tentam ajudar vocês, que são honestos, aí eu me coloco. Eu nunca me coloco como um cara muito bom, um cara bravo. Mas eu sempre me coloco na posição de honesto. Todos nós, a gente já passou por essa fase. A gente já teve a banca pequena. A gente já teve vontade de ganhar, de querer sair logo do trabalho e viver disso. A gente passou por isso. Mas só crescemos entendendo que a gente tem que respeitar o nosso tempo. Então, a gente tem que chegar devagar, chegar aprendendo e aí ir subindo aos poucos. Querer chegar aqui achando que tudo é fácil, que você entende futebol, que você vai ganhar e que vai tirar o sprint igual todo mundo, que você vai viajar para Dubai e tal. Não vai dar certo, tá bom? Enquanto isso, a pessoa já pegou o seu dinheiro. Nossa terceira pergunta aqui é do Yed Elson Coradini. Qual os melhores sites e aplicativos que você indicaria para analisar os jogos? Então, posso chamar de Yed? Fica legal, né? Yed, alguém te chama assim? Maneiro, né? A gente agora já está índia. Então, Yed, o seguinte. Os melhores aplicativos que eu utilizo são os que eu mostro para vocês nos vídeos que eu faço. Que é, em primeiro lugar, o Radar Esportivo, porque é um site também que eu ajudo a desenvolver. A gente está procurando algumas melhorias, que não é simples. A gente está tentando botar a parte de escanteios e cartões, que todo mundo gosta, mas falta pouco, tá ligado? Falta pouco. Mais ali para a estatística de gol, estatística de quanto tempo está sem vencer, quantas vitórias seguidas. Ali no Radar Esportivo você também tem informação, se você descer bastante a página, você tem informação de quantas vezes o time virou o jogo, começando atrás do placar, qual a porcentagem de gols que ele leva no final, que ele faz no final. Então, assim, para resultados e gols ali, para mim, não tem jeito. Ali é o bravo. Agora, quando eu quero buscar escanteios, quando eu quero buscar cartões, eu uso muito o sistema do professor, do La Casa de Tips. É um sistema que eu indico para todo mundo, eu não ganho nada por isso, porque é algo realmente que faz diferença. Você tem estatística de gols também, de tudo, mas ali para cartão, escanteio, na minha opinião, não tem melhor. Quase todos os apostadores que eu conheço, que são profissionais, utilizam essa ferramenta aí que ajuda bastante. Eu gosto também do Sofá Score, que é um site, que é o site que eu utilizava no começo, também tem umas informações legais, assim, não completo igual o Radar Esportivo, mas tem informações legais. Gosto muito do Flash Score também. Vai anotando aí, vai anotando aí. Flash Score também. Para times brasileiros, Globo Esporte, irmão, não tem jeito, é o melhor disparado. O Globo Esporte, tu tem informação de tudo, porque é um noticiário ali que vive o esporte brasileiro. Então, tu quer saber se alguém machucou, se o técnico está pensando em que o time titular, tu reserva. O Globo Esporte, para mim, é o melhor. E, sinceramente, eu não estou lembrando mais de nada agora, porque eu também não uso tanta coisa assim. Acho que quando tem muito, apesar de parecer que é muito, o que eu falei para vocês, não é, tá? São três sites, uma ferramenta e um site só de brasileiro. São cinco. Quando você quer pegar um monte de aplicativo, um monte de ferramenta disso, daquilo, não sei o que, não sei o que lá, você acaba se perdendo um pouco, né? Às vezes, acaba gastando muito. Esses aí eu recomendo, tá? De, pô, 100%, 300%. Nossa quarta pergunta aqui é do PH Underline Z22. Quantas vezes pensou em desistir? Essa pergunta aqui é muito boa, porque às vezes vocês nos olham assim, numa posição de estar ensinando, numa posição alta, né? Porque eu nunca gosto de falar isso, ah, estou numa posição alta, estou no topo, não é isso que eu quero dizer. dizer, mas vocês não nos olham assim como referência para vocês e pensam que a gente nunca sofreu, né? Vocês pensam que vocês estão passando por isso e a gente nunca passou, a gente já começou bem, isso aqui era para a gente, a gente nasceu com esse dom de apostar, de analisar jogo e não é bem assim. No começo, cara, eu não conheço ninguém que não chegou a pensar pelo menos uma vez em desistir. Até a pessoa que você mais admira aqui, você pode ter certeza, em algum momento passou na cabeça dela a desistir. Principalmente por quê? Porque antes a gente não tinha todo esse conteúdo que está tendo hoje. Cara, se eu tivesse na minha época o conteúdo que eu faço para vocês e de forma gratuita, pô, esquece. Com certeza eu teria perdido menos dinheiro, com certeza eu teria sido consistente mais rápido, mas antes não tinha. A gente batia muita cabeça, a gente tinha que aprender na marra. Acabou que depois de uns anos que o pessoal começou a fazer conteúdo e é aí que eu fui começar a aprender de fato. Mas já pensei em desistir, principalmente no começo, porque a minha ideia era ganhar dinheiro rápido. Eu sempre fui apaixonado por futebol, então me descobri analisando o jogo, fazendo aposta, mas eu queria que aquilo fosse da noite para o dia, sabe? Eu queria já poder sair do trabalho, queria já me dedicar só a isso aqui, queria já poder apostar um valor alto, que só assim eu ia ganhar dinheiro. E na verdade não é assim, coisas que envolvem dinheiro mexem muito com o nosso pico psicológico. Então quando a gente quer botar um dinheiro e perde, aquilo ali faz mal para a gente. E dá essa sensação de recuperar e quando você viu, você perdeu e você continua querendo recuperar e você vai perdendo cada vez mais. Aí você fala, ah, vou fazer gestão de banca. Mas você não entende que tu tem o teu tempo. Não adianta fazer gestão de banca querendo subir do dia para a noite. Não vai, gestão de banca foi feita para o longo prazo, para você ir devagar, para você ir evoluindo as suas entradas conforme você vai sendo lucrativo durante os meses. Pô, passei um, dois, três meses lucrativo, agora vou subir de 10 para 20. Ah, estou com 50, vou subir para 75. Só que até ter essa maturidade, até começar a criar um controle emocional de fato, a gente pensa muito em desistir porque a gente se frustra. Eu não sei se acontece com você, mas essa ilusão que vendem para a gente das apostas de que é uma vida fácil, você está na academia e você ganha dinheiro. Essa frustração que a gente tem de ver e sair, de criar essa expectativa e quando entrar não ser nada disso e a gente entender de futebol e mesmo assim perder dinheiro, faz a gente desistir. Sabe, mas eu vou te dizer para vocês, só é derrotado o que desistiu. Quem continua, quem tenta, quem dá o melhor e se vence, tá ligado? E a vitória, ela é mais simples do que parece, só que ela é trabalhosa. Quanto você se dedica para anotar todas as suas entradas? Eu anoto tudo o que eu faço, tudo, sabe por quê? Porque no decorrer do tempo eu posso ter a tranquilidade de olhar e falar, não, esse mercado aqui não foi bom para mim, essa liga aqui eu só estou perdendo dinheiro nessa liga, não vou fazer. Pô, esse mercado aqui está show de bola, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Então manter do jeito que está, que está bom, mas eu só vou fazer isso tendo esforço, tendo trabalho, é anotando, é depois comparando minhas entradas, analisando, avaliando o time, buscando informação, é assim. Assim a gente consegue viver disso, assim a gente consegue pelo menos fazer disso uma renda extra com bastante trabalho. Mas essa frustração de achar que é fácil, de achar que é a nossa vez, faz a gente pensar em desistir. E eu pensei algumas vezes, é porque não é do meu feitinho querer desistir, eu sou muito, tipo assim, eu vou conseguir fazer aquilo de qualquer jeito. É igual quando eu quis criar o canal. Eu falei, não, eu vou aprender a editar de qualquer jeito, eu vou aprender a fazer uma capa, eu vou dar um jeito. Mas as pessoas precisam me ouvir, eu tenho coisas a passar, experiências que eu tive, experiências próximas a mim de pessoas que tiveram também experiências ruins, que eu preciso alertar. Então foi na marra, acabou que o canal deu certo e por aí vai. Porque acabou demorando essa resposta, mas espero ter contribuído aí com a sua pergunta. Nossa quinta pergunta é do Guilherme Campos. Qual o valor de uma banca ideal para conseguir uns R$2.000 de lucro todo mês? Então Guilherme, essa pergunta aqui eu trouxe para a galera porque ela já é formada completamente errada. Isso aqui é uma renda variável, você pode ganhar como você pode perder também. Nada te garante que você vai ter R$2.000 de lucro no mês. Você pode ter R$2.000 de lucro no mês, no outro mês você pode ter menos R$2.000, pode ficar no zero a zero. E é o fato de você acreditar que a gente pode ter dinheiro certo aqui, pô, o que eu preciso fazer para ganhar R$1.000 todo mês? É o fato de você acreditar nisso e você é enganado, que as pessoas são enganadas, que você entra nessas pirâmides aí que o pessoal chama de broker. Ah, entra no meu broker, é 5% garantido por mês? Nada. Ah, entra no meu robozinho aí, é garantido. Isso é tudo coisa de gente safada, sabe por quê? Porque renda variável não é garantia de lucro. Não tem como eu te prometer nada aqui, não tem como você acreditar que todo mês você vai ganhar R$2.000. Tem mês que eu ganho aqui R$20.000, tem mês que eu ganho R$40.000, mas tem mês que eu perco R$5, pô, entendeu? Então não tem como eu chegar, ah, o que que preciso fazer? O que que você precisa fazer? É estudar, é aprender, é tentar melhorar, ver quais os mercados que são bons para você, né? O papo de sempre que eu falo, mas é o básico que dá certo. Você quer ganhar dinheiro no mês? Então, faz sua gestãozinha de banca, vai subindo devagar, que no decorrer dos meses, quando você menos esperar, a tua banca ela está mais alta. Tem um grande amigo meu, que hoje trabalha comigo, que eu lembro que eu apresentei as apostas a ele. Quando ele começou, ele começou com R$10, devagarzinho, R$10 por entrada. Hoje, depois de 3 ou 4 anos, acho que são 3 anos, hoje a entrada dele, o valor da entrada dele é R$150. Aí você fala, ah, mas ainda é pouco, pô, 3 anos para subir para R$150, você tem noção que 1% da entrada dele hoje é R$150? 1%! Ele perder esse valor para ele ficar tranquilo. Você não seria feliz se 1% da sua banca fosse R$150? Você faz 5% no mês e dá, sei lá, R$700, R$800 de lucro no mês? Será que não ia te ajudar? E detalhe, depois do R$150, a próxima entrada dele vai ser R$200, depois vai ser R$250, depois vai ser R$300 e aí só vai subindo, tá ligado? É uma escala que você não cai mais. Você começou a ser lucrativo com o valor de entrada, você subiu, continuou a ser lucrativo, você não cai mais, entendeu? É uma parada progressiva. Ele levou 3 anos para chegar aí? Levou. Mas como é que ele chegou? Imagina se ele tentasse acelerar, se ele achasse que não era para ele, que ele tinha que colocar muito, ele ainda ia estar preso nos R$10, então ele ia ter que recomeçar tudo de novo. Então, não cai em nada esse papo de garantido, procura melhorar, mesmo que você tenha pouco de banca, mesmo que você tenha que começar com pouco, é assim que se começa. Ninguém começa correndo, você aprende a engatinhar, depois você aprende a andar e aí depois que você começa a correr. Nossa sexta pergunta aqui é do HG Underline Souza 22. Cris, estou há um tempo já tendo dias muito bons e dias muito ruins, em que eu devo estar errando? Na verdade, pelo que você me falou, você não está errando, porque aqui é uma renda variável, você realmente vai ter dia bom e você realmente vai ter dia ruim. Agora, se você estiver trocando dinheiro com o mercado, você está no zero a zero, eu acredito que o melhor que você possa fazer é avaliar suas entradas, marca um período aí de um mês, dois meses, três semanas, não sei, e dá uma avaliada nas suas entradas. Por liga, time, mandante, visitante, o mercado que você está usando e a hora que você está entrando. Então, faz essa separação aí e pega todas as entradas, sei lá, no mercado de escanteio, todas as entradas no mercado de gols, entendeu? Faz esse filtro e olha o que está te tirando dinheiro. Muitas vezes a gente fica lucrativo no mês, mas se a gente parasse para botar todas as nossas entradas no papel ou numa planilha, a gente ia ver que tinha mercado muito bom, que a gente está tirando onda e tem mercado que a gente só está perdendo dinheiro, ou liga que a gente só está perdendo dinheiro. Mas como a gente fica num ganha-perde, ganha-perde muito grande, na nossa cabeça, a gente está ganhando. Mas se você, por exemplo, entrar em cotação baixa, você pode ganhar mais do que errou, que você vai ficar no negativo. Então, o que eu te aconselho é, coloca tudo no papel ou coloca tudo na planilha. Se você for um cara brabo, eu sei que você já faz isso, mas se não fizer, coloca tudo. Vai dar um trabalho você pesquisar todo o teu histórico de aposta, mas qualquer casa tem isso. Você faz um filtro ali e vê como você pode eliminar red bobo, red de mercado que você só está perdendo, ou às vezes está fazendo bingo todo dia, esse bingo está te tirando dinheiro, porque bingo tira dinheiro, é bom fazer uma vez ou outra. E assim você vai avaliar. Mas trocar dinheiro com o mercado é normal. Normalmente a gente começa perdendo dinheiro, a gente só vai depositando, depositando. Depois a gente começa a trocar dinheiro com o mercado, a gente já para de depositar, é um passo legal. A gente não está ganhando, mas pelo menos não está perdendo. E aí depois que você começa a ganhar dinheiro de verdade, tá bom? Nossa sétima e última pergunta aqui dessa semana é do Colassante 454. Para você, qual a regra mais simples e básica para um apostador ter sucesso? A regra simples e básica é ter visão no longo prazo. Aqui, renda variável é sempre no longo prazo. Uma semana ruim não te faz um apostador horrível, nem uma semana boa te faz um bom apostador, um melhor apostador. Não quer dizer que isso aqui vai dar certo para você. Um mês ruim também não quer dizer que isso não serve para você. O importante é você ter a consciência que você vai oscilar numa renda variável, vai ganhar, vai perder. O importante é você estar, de alguma forma, conseguindo subir isso. E como você vai fazer isso? Fazendo gestão de banca, avaliando os seus resultados, tá bom? Somente assim você vai conseguir. Se eu pudesse colocar um pilar, seria gestão de banca, método e controle emocional. A gestão de banca vai te impedir de apostar qualquer valor, vai te ensinar a gerenciar o seu capital da melhor forma possível para que você não possa quebrar. O método é o que vai te fazer gerar bons investimentos a partir das suas avaliações pela gestão de banca. Você vai começar a ajustar os mercados que você é bom, que você pode melhorar, os mercados ruins para você não entrar de jeito nenhum. E você vai ali ajustando até criar métodos, até criar padrões de entradas que dão certo para você. E por último, controle emocional. O controle emocional te faz enxergar no longo prazo. O controle emocional vai te dar tranquilidade quando você levar um head. Você vai entender que é apenas um head, que pode ter sido de uma análise ruim que você precisa melhorar. Ou também pode ter sido de, pô, de futebol. Essa é a palavra, futebol. Você fez uma análise e o time jogou pra caramba, amassou, mas nada deu certo. A bola não quis entrar, perdeu pênalti. O adversário só deu um chute, fez um gol. Faz parte. E aí nessa hora quem vai te sustentar é o controle emocional. Da mesma forma também que quando você estiver acertando muito, ele vai manter o teu pé no chão. Vai falar, não, a gente está numa fase boa, mas qualquer hora vai chegar uma fase ruim. A gente tem que estar preparado pra isso. Então pra mim, esses são os três pilares. Mas a qualidade básica que você entrar aqui, a mentalidade de um vencedor numa renda variável, é ter foco no longo prazo. Valeu? Então é isso, tropa. Fechamos aqui o nosso primeiro quadro, essas perguntas e respostas. Eu espero de coração que eu tenha contribuído. É importante vocês mandarem suas perguntas, porque a dúvida de um pode tirar a dúvida de outra pessoa, ou algo que a pessoa está passando ali, está precisando dessa dica. Então, conto muito com a ajuda de vocês, porque esse quadro só vai continuar se eu tiver pergunta pra responder. Então, ó, senta o dedo aí no like já e depois faça sua pergunta, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, muita fé pra cima! E aí Então, vamos lá.